Richard Branson, que é o dono da Virgem e de tantos outros empreendimentos do mundo fora, disse assim um dia, se você tiver uma grande oportunidade, mas não saber nada sobre aquele trabalho, aceite-o e vá aprender enquanto você tiver essa chance. Não desperdice a oportunidade. E fica a questão, quantas vezes o cavalo passa selado à sua frente e você tem a oportunidade de montar e sair galopando? Quantas vezes a grande chance lhe sorrir? É difícil. E às vezes nós temos medo da decepção, decepção do empregador, uma autodecepção, uma falta de confiança no trabalho. É lógico, eu morro de medo de agulha, não posso ter uma oportunidade de ser médico, porque eu não vou conseguir. Mas dentro da sua área de atuação, uma grande empresa, uma oportunidade boa, por que não aceitar? Pense nisso.